O Afinco e o rato, velho. Meu Deus. O que a gente fez? Vocês escolheram o personagem de vocês, viram que a gente tava tudo de recruta e não falaram nada. Porra, Vini, não é fácil. Olha que babaca, velho. Caralho, vou... Nossa, o dia que eu... O dia que eu trombar o Afinco no Fifa, mano, mas eu vou meter logo é 5 a 0. Mete a piroca nele, mete a piroca nele. Nossa, malandro. Deixar ele engasgado. Como é que é? O Manny? Faz o Manny do engasgado aí, Afinco. Aí, ó, deixa ela assim. E aí, quando a piroca já tá até a bola batendo no queixo, aí... A única coisa é que os caras ganham. Os caras ganham e querem xingar, velho. Nossa, é muito lixo, mano. E sabe qual que é a parada? A gente tá aqui jogando, zoando, se matando, xingando o Afinco, não sei o quê. Os caras vêem, nossa, os caras, mano, aí começam, mano, o tático e não sei o quê. E joga aí, porra, o jogo da vida dos caras. E joga drone, a gente não joga um drone. A gente não joga um drone. A gente não joga um drone. A gente corre, cria uns loucos, cada um por um lado, entendeu? Os caras, não, vamos soltar isso aqui, aí ganha e vem fazer trash talk. Tá tomando o cu, mano. Mas vem em todo jogo que é assim, cara. Não, não, no Fifa é assim? No Fifa é assim que você joga drone no Fifa? Não, a gente tá fazendo stream, só pra desestressar assim, esteirinha aí. Você joga drone no Fifa? Você joga drone no Fifa? Posta em tudo, bota no Instagram. É a bola drone, é a bola drone. Você joga drone no Fifa, filha da puta. Eu jogo escanteio. Não, e você percebe que os caras não fazem trash talk no começo da partida que nem a gente, tá ligado? Os caras fazem trash talk só no final, mano. Não, mas é que os caras ficam pianinho, né? É, eles jogam chill até o final. Chegam no final e eles iam fazer trash talk. Eu não sabia que eu caia aqui. Eu tô fazendo aí. O que tá fazendo aí? Onde que tava o cacadadozo? Tem um cacadadozo aí, o cara me deu um tiro de dó e deixou com 10 vidas, eu saí correndo. E as vezes eu me pergunto, cadê a voz do Iona? Eu lembro de quando o Iona tinha a voz. Vocês lembram de quando o Iona tinha a voz? Você tá virando o mim, Iona? Tá crescendo pelinha no seu saco e tal? O que tá acontecendo? Eu sou velho já. Dedo no cu dele. Dedo no cu? Gosto, gosto. O Afinco não nega, né? A viada é foda. Ele não. O Afinco, meu Deus do céu. Eu não sei se eu fico orgulhoso dele ou se eu fico envergonhado. Tô perdidão aqui em cima. Nossa, esse é mais caralho. Meu Deus. Boa. Matou Edmundo. A esquerda eu acho. Tô ouvindo. Vida. Direito. Filha da puta. Caiu igual bosta, cara. Ele tá lá na sala do container aí. Não é container não, é... É feio? É, pontei né. Vai, obtei ele proteger agora. Esquerda, esquerda. Olha pra esquerda. Olha, olha, olha. Porra, olha os PC. O Sterling fez a porra toda tremer. Caralho, tem na direita. Tem dos dois lados, Sterling. Tem um cara aí, tem um cara aí. Caralho, o Sterling mira que nem uma batata. Não. Ele vai ruxar em você. Tá ruxando, ruxando. Tá, como é que eu vou ver, mano? Não é ver, é ouvir. Você não tá de hack. Eu ouvi, mas eu tava sem... Sem bala, porra. Não, não, mas relaxa. A culpa não é sua, não. A culpa é do afínco do Iona e do rato que não mataram ninguém. Pô, fica na sua, irmão. Mata alguém aí, irmão. É, e outra, a gente não é seu irmão, não. Tá pensando que a gente é rosadinho? Mata alguém aí. Tá gravando? Tá gravando, né? Eu tô, eu tô gravando. Tá gravando, né? Também. Por favor, não invoque o Hitler hoje que já tomei um e-mailzinho da Azul. Ô, louco. Ô, louco. Quando que eu virei o cara que sumina Hitler? Botei um clipezinho do CondeZ lá na live. Recebi um e-mailzinho. É sério? É sério? Mas de quem? Do Godzilla? É. Mas eu também apelei, mano. Não era o clipe bumbum granada, era o clipe cheirinho de sexo. Ah, não, então realmente acho que você, aí você pegou pesado. Porra, estéreo. Você merecia uma morte lenta. Aí, ó. Aí depois o cara, ah, não sei quando que eu fiquei defendendo Hitler. Beleza. Não tem nada. Gosto, gosto disso. Dez são absurdo, viu? Isso é um absurdo. Eu não vou meter essas câmeras aqui no ar, mas aqui o manito, tô arrepiado, fecha caralho. Ah, fica aqui mano, reforço aqui caralho, aqui ó. Dispositivo posicionado. Só mandei duas câmeras muito top, cuzão. Mandei uma meio bosta. Mandei duas câmeras muito top, cuzão. Muito top mesmo, cachorro. Ô cachorro, as câmeras são boa mãe, cachorro. Aí, jogou as câmeras lá pra eu dar aquela rushada? Joguei as câmeras lá, cachorro. Sim, mano. Onde você pediu, cachorro? Olha os caras, olha os caras, peguei todos na minha cara aqui ó. Então vai, marca aí. Marquei, marquei, marquei. Estão tudo ali ó. Destruíram uma já. Caralho. Ah, tô com vontade de pular lá, mano. Ah, Fink, sai de perto de mim que você dá azar. Eu tomei no cu aqui. Ai, ai. Tomei no cu, tomei no cu, me cercaram. Socorro, 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 socorro. Iona, dá um tiro no meu pé aqui. Ô rato, me levanta aqui, rato. Me levanta, rato. Tá morrendo. Tá morrendo. Eu tentei, já morri. Já morreu, Iona. Ô Iona, na sua esquerda aí a parede tá aberta, cuidado. É, então. Foda ficar aqui esse lugar que a gente tá aqui muito ruim. Tá andando a câmera, esperar eles entrarem. É container mesmo. Tá andando a cara. Pera aí, deixa eu tirar a música rapidão. Puta, pegaram mais uma câmera minha. Só sobrou do chão eles vão achar. Spotam não. Spotam não. Spotam não. Ô rato, caralho. O cara tá pisando na câmera, ele vai achar, mano. Nossa, sabia. Nossa. Tá treinando. Ah, não reforçaram aqui, porra. Tá, acho lá, mano. Quando é que ele entrar vai dar... É, só tirar a cara, só, mano. Minuto e meio. Eu vejo o container biológico. Cuidado, pode ter nas costas aí, Ana. Entrou, entrou. Pode ter nas costas aí, Ana. Affinco, desce aqui, mané. Tem cara aí dentro, velho. Tem cara aí dentro, já. Cuidado aí com as costas, galera. Aqui, aqui. Ai, ó. Tem cara aí. Ai, ó. Tem cara aí. Batei um aqui. Bota um. Então, foi o que eu miei. Foi o que eu miei. Ratão quiser vir me reviver. Oi. Vou jogar a nade aqui de novo. Ai. Nossa, bolestadinha. Joga a nade aqui. Nossa. Ah, mano. Vai lá na janela lateral. Os dois tá lá fora. Os dois tá lá fora. Não, deixa os caras entrar. Não, mas vai alguém lá naquela janela. Que janela? Não consigo. Ali, ó. Tá ali por dentro mesmo. Não, aí não. Bota a cara aí não, Affinco. Nossa, ó. Qual que foi pra vala? Affinco tá com o peito. Ai, ai, ai. Ai, ai. Eu tô lá, eu. Ratão. Matem aí, Nego. Nego foi remover. Olha isso aí, ó. Nossa, aí ela não vai tomar no seu cão, velho. Isso é muito, muito mito. Nossa. A mira, você viu que foi automático a mira dele? É muito estranho, né, mano? Tô vendo isso aí. Ele mirou no lugar errado e aí a mira foi sozinha na cabeça do maluco. Você viu? É a borrachona, né, Nego? 15 euros. Dá papai. 15 euros. É diferenciado. Isso não é borrachudo? Diferenciado. Não, mano. Esse aí foi diferenciadíssimo. Depois o cara não quer treinar com ele e fica... Foda-se, não uso hack. Se o Zigueira ver isso aí, tu tá fudido, mano. É, mano. Quer ver? Não, eu vou mandar, eu vou mandar. Deu ano usando um hack, assim. Descara da minha. Não, olha aquilo, que cena é ridícula, mano. O cara mirando pra uma janela, a mira foi sozinha na cabeça do maluco. Pô, ele primeiro foi na máquina de refrigerante. É, ele errou. Ele errou, ele errou, ele errou. Aí ele errou e o hack corrigiu. Demorou um pouquinho, mas corrigiu. Caralho, Afinco. Na moral, mano. Por que você tá fudendo assim? Nós não vai te denunciar, mas porra. Afinco não, Iona. Explou Afinco. Afinco não sabe jogar não. Afinco é ruim. Iona, nós não vai te denunciar, mas... O Manny do Afinco de novo. Isso é incrível, né, Pati? Denunciar o Afinco só por esse Manny horroroso dele aí. Pô, cara. Um dia eu vou ser famoso. Ali tu pensa o que, o... Iona, tu... Tu acha que o cara tá ali e depois tu puxa a miga pra lá? Como é que tu pensa ali? O seu cérebro, como fica? É, como é que o teu cérebro pensa ali? Pensei que ele tava na janela, dei um pré-fire. Você viu pelo canto do olho e... Mas você... Mano, porque tipo assim, beleza, eu foco... Olha, ó... Mas é o Afinco, Afinco. Puxa o Afinco PC aqui, poxa. Afinco não, é o Iona. Afinco não sabe, o Afinco puxa pra longe do cara, né? Afinco é o contrário. É o Iona, o Iona que puxa ou o Iona PC que puxa? Eu tô aqui do lado com dano, não sei lá. Tomei no cu. Tomei no cu. Também. Não tomei no cu, não. Bobona. Agora eu sei onde você tá, bitch. Vai, bota a cabecinha, bota. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. O rato. No corredor, no corredor. Nossa, tem um cara de... Corredor. Olha na esquerda, na esquerda, na esquerda. Na direita, na direita, na direita. Corredor em cima ou aqui? Não, não, não. Aqui vai. Já vê que tá aí. Na direita. Ele passou. Vou tentar dar a volta. Dá a volta que eu guardo aqui. Tá aqui. Pera aí, Afinco. Tem uma mina brada aqui. Se você ficar aqui, você vai morrer também. É a Valkyrie. Ah, emocionei. Boa, caralho. Boa, Iona, cara. Tô entrando, tô entrando. Pia da puta. Tem aqui, tem aqui. Boa time, caralho, linda. Tá aqui. Muito bem. Me acordei nesse lugar. Iona finalmente decidiu jogar, né? É foda. Mano, ainda bem que vocês não estavam vendo na minha câmera. Na moral. Por quê? Vergonha? Porra. Vergonha de mim e do cara, mano. O cara ficou sem bala. Eu fiquei sem bala. Comecei a correr pra cima dele. Ele começou a correr. Não, o cara tava na escada. Caralho. Caralho. O Iona já matou seis, filho. Caralho. O Gohanter, ele é matado dez, já. Ah, galera. Meu Deus. Pior cena do Rainbow Sixx. A pior cena do Rainbow Sixx é pesado aí, mano. Caralho. Foi mal, galera. Pior cena do Rainbow Sixx. Aquela dos Emerson é muito boa, mano. Vem carregando munição. Isso. Dá um tiro com a pistolinha. O quê? Caralho. Dá um tiro com a pistolinha. Dez. Parei de avançar, garoto. Cinco em contato. Proteja o container biológico a qualquer custo. Você entrou numa zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. Eles descobriram. Precisa ajudar. Nossa, câmera lá fora já. Marou. Ai, galera. Era pra matar dois e ele não acertou uma bala. Quantos monitor estéreo usa? Eu uso um pra jogar e o outro pra ler os comentários. Caralho acharam essa câmera. Puta, acharam todas? Vai tomar no cu, mano. Ligaram o borracho de ouro. Ligaram. Estão destruindo tudo. Vamos derrubar essa câmera aqui também. Quer ver, ó. Não derrubou, não. Não derrubou. Não derrubou. Não derrubou. Não derrubou. Ai, ai, ai. Caí, caí. Socorro. Socorro. Vou te ajudar. Ai, ai. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, mano. Pula. Pula. Cadê a escadinha? Pula da janelinha lá, gente. Tá bom, Yona. Tá bom, Yona. Ai, meu Deus do céu, Yona. Caralho, Yona. Meu filho da puta. Pelo menos eu fiquei em segundo. Caralho, mano. Yona é muito sem mãe, né? Olha isso. Olha isso. Caralho, cuspiu feijão até. Yona é muito babaca, né, mano? Fico impressionada. Olha. Ai, o VROTzinho. Hoje vai rolar o VROTzinho? Com certeza sempre rola o VROTzinho. Já tô.